Três empresas praticamente de graça da Bolsa de Valores, viu? E quando eu digo empresa de graça, estou me referindo a empresas boas. Não é essas empresas aí que custam centavos e que não dá lucro, não traz resultado para os acionistas. Não! Empresas que dão lucro, empresas que têm uma lucratividade constante, estão sendo negociadas abaixo do seu valor de patrimônio. E outra, empresas que pagam dividendos, tá? Muito bem, se você é novo por aqui, meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro. Esse conteúdo aqui, esse canal, existe para poder te ajudar a investir melhor. Não pega como recomendação de compra e nem de venda, mas pega para poder te ajudar na alimentação dos seus estudos, tá? Vamos para a tela do computador e vou apresentar para vocês a primeira empresa. Vamos lá! A primeira empresa, galera, é a Sanepar, Setor de Saneamento do Estado do Paraná, tá? Empresa do setor perene, todo mundo precisa de saneamento. E ela está sendo negociada abaixo do seu valor de patrimônio, olha só, 0,63. Então, ela está barata. O valor igual a 1, o PVP, mostra que ela estaria sendo negociada no valor justo, igual ao valor de patrimônio. Mas não, ela está 0,63, está abaixo do seu patrimônio sendo negociada. Então, ela está barata para caramba. Vamos ver se ela é uma empresa boa, né? Vamos olhar aqui a sua cotação, esse exato aumento, colocar aqui o histórico de 5 anos. E ela vem de uma queda, uma queda muito considerável. Eu costumo dizer que quando está acontecendo uma queda assim e a empresa não perdeu seus fundamentos, continua dando lucro, lucro alto, é um momento de oportunidade, tá? Já volto a dizer, isso aqui não é uma recomendação, é para te ajudar na hora de você escolher a empresa para poder investir, tá? Mas olha só, o resultado da empresa aqui, vou para a parte contábil e a gente vai ver, vou colocar a parte máxima aqui, que a empresa não perdeu seus resultados, está caindo a sua cota e a empresa vem crescendo até mesmo a sua lucratividade ao longo do tempo, né? Olhando os indicadores fundamentalistas, que fica aqui acima, a gente vai ver que ela paga dividendos, interessantíssimo, ela tem um PL abaixo de 10 e um PL abaixo. Se você não sabe nada sobre indicador fundamentalista, muito importante para todo investidor saber disso daqui. Vou deixar uma playlist aqui para você aprender um a um, aí você não vai ter pendente de ninguém para poder investir e vai saber filtrar empresas boas, separando das empresas ruins, tá? Então olha só, a empresa tem margem, uma margem muito interessante de 20%, tem números redondinhos aqui, ó, ROE interessante também de 13%, né? Então é uma empresa que tem indicadores bons, está caindo a sua cota, porém está mantendo a sua lucratividade lá em cima. Boa pagadora de dividendo, está barata na Bolsa de Valores, é a primeira empresa, praticamente de graça. A segunda empresa aqui, ó, é a MRV, MRV é do setor aqui de construção civil, tá? MRV muito conhecida também, vou colocar aqui o histórico dela de 5 anos para você ver que ela vem caindo a sua cotação também e vou ver aqui, ó, o quanto ela está sendo negociada, né? 0,75 vezes, abaixo também do seu valor de patrimônio, está barata, tá bom? Ó, pagadora de dividendo, pagando dividendo acima da média também, PL abaixo de 10%, mostra que você terá um retorno mais rápido, né, em relação às outras empresas. Também tem margem, a margem dela é um pouquinho apertada, né, 8,52%, porém, para o segmento é uma margem até boa, né? Vou colocar aqui a parte contábil para a gente ver o resultado da empresa. Vou colocar aqui 5 anos, né, e de forma anual. Veja que ela tem aqui um histórico linear de lucratividade. É lógico, ela não cresceu a sua lucratividade, mas conseguiu aí crescer as suas receitas. E está mantendo a sua lucratividade, porém, nós vimos aqui que a sua cotação está em queda. Então, para quem investe na MRV, é um momento de oportunidade, porque a empresa não perdeu seus fundamentos, está caindo a cota e está sendo negociada abaixo do seu valor de patrimônio. Outra empresa de graça, tá? Outra empresa aqui, ó, é a Uzi Minas. A terceira e a última que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Uzi Minas no setor siderurgia da Bolsa de Valores. Olha só a queda, 47% de queda. Estamos passando em um período também que a Uzi Minas está sofrendo muito, porque a China está em crise. E a China importa muito produtos de siderurgia do Brasil. Com isso, empresas desse segmento estão sofrendo muito, né? Mas vamos ver o resultado, ó. Tem uma queda muito grande aqui na sua quadra. Então, vou colocar aqui 5 anos. Olha só, vem de uma queda muito acentuada. A empresa está sendo negociada, olha só, 0,39 vezes o seu valor de patrimônio. Está praticamente de graça, está muito barato essa empresa aqui. Dividend yield, muito acima da média, 11% nos últimos 12 meses. PL, muito baixo. Quer dizer, que o quanto que a empresa paga de dividendo, você consegue ter um retorno em 1,52 anos no dinheiro investido, se ela continuar obtendo os mesmos resultados, né? Então, o PL é muito baixo, tá? O ROE, muito alto, 25% de ROE. Isso aqui é muita coisa. A empresa tem dívida quase nenhuma, né? Margem muito alta também. Tem números impressionantes sendo negociada abaixo do seu valor de mercado. Vou colocar aqui a parte contábil. Veja que o histórico da empresa era trabalhar com uma margem muito apertada, né? Só que melhorou muito o resultado em 2020. 2021 apresentou um resultado surpreendente. É claro que isso aqui tem que analisar mais de perto, saber se a empresa vai continuar obtendo os bons resultados. Colocando aqui a parte trimestral, a gente vai ver o porquê que a empresa caiu os resultados. Falei da China aqui, né? Então, ela caiu de forma acentuada o resultado em 2022. Só que voltando, né? A normalidade, as coisas internacionais, essa empresa volta a ter bons resultados. E, de fato, tá muito barata no mercado também. Muito bem. Sobre esse indicador aqui, o PVP, né? Que mostra o quanto que a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. Muito importante. Mas antes, se você quiser ser meu aluno ou aluna, no link da descrição tem o meu curso Renda Variável do Zero. Que eu basicamente pego pelo braço e te ensino a investir do absolutamente zero com o objetivo de alcançar liberdade financeira. Aí, meu amigo, você vai voar no mercado financeiro. Eu ensino tudo o que eu sei. Vou te ensinar sobre ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, estratégia bem eficiente, alinhada de acordo com os seus objetivos, tá? Link da descrição. Olha só, sobre o PVP, galera, esse indicador você não pode olhar de forma isolada. Mostrei pra vocês aqui outros indicadores, pra vocês verem que essas empresas aqui são empresas boas. Agora, vão ter empresas ruins, com o PVP muito baixo, barata também, porém são empresas ruins, que não pagam dividendos, não dão lucro, empresas em recuperação judicial. Então, fiquem muito atentos. Nenhum indicador você pode olhar de forma isolada. Uma outra coisa, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, todos os dias eu trago conteúdo como este, pra te ajudar a se desenvolver como investidor ou investidora, tá? Se inscreva, muito interessante, assim você me ajuda também, tô com a meta de bater 2 mil inscritos até o final desse ano, tá? Então, botãozão vermelho aqui, ó, muito importante pra gente. Pois bem, olha só, são três empresas de segmentos diferentes, se você compõe uma carteira de empresas de segmentos diferentes, você está protegendo o seu capital, protegendo, melhor dizendo, o seu patrimônio, então é muito importante, por isso que eu quis também pegar setores diferentes aqui. Isso daqui não é recomendação de compra e nem de venda, tá? Isso daqui é um exemplo de como você precisa filtrar as empresas na hora de estudá-las, né? Esse é um filtro muito eficiente, então assim que você filtra elas e depois você faz uma análise mais aprofundada lá no site RI e escolhe aí e sai correndo pro abraço, porque investir em empresa boa é investir em empresa que dá lucro. Muito obrigado pela sua atenção, se você esperou até aqui, se não deixou o gostei ainda, deixa o seu gostei, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima!